Não acredito, eu acho que a democracia brasileira tem se valido bem dos instrumentos que tem para fazer a defesa e desestimulado qualquer tipo de aventura. Não acredito em comprometimento das bases, dos baldrames democráticos. Não acredito mesmo, acho que nós temos condições de nos defender e dizer, inclusive, que esse tipo de campanha é anti-civilizatória. Vou ficar apenas no exemplo das urnas eletrônicas. Se nós olharmos o nosso passado de eleições com voto em papel, voto, portanto, impresso, assim chamado, e depois com as apurações, a contabilidade manual, e depois a feitura de mapas, tinha uma tradição de fraude. Foi por isso que nós avançamos para a votação eletrônica. Mas no ano passado, nós nos vimos numa condição em que se criou uma realidade totalmente paralela de que havia fraude eleitoral. Eu mesmo tive a oportunidade de dizer ao presidente, o presidente me disse uma vez, eu ganhei a eleição no primeiro turno. Eu disse, o senhor não ganhou a eleição no primeiro turno. E no Brasil, a tradição, normalmente, é de se ter segundo turno. Lula, no auge da sua popularidade, teve que ir a segundo turno duas vezes. Só Fernando Henrique, em condições muito especiais, escapou do segundo turno. Portanto, o senhor foi e foi bem para o segundo turno. Aí ele disse, o Aécio ganhou a eleição da Dilma. Eu disse, não. Eu estava no TSE. Pode ter havido abuso de poder econômico, abuso de poder político. Essa é uma outra questão. Mas as eleições, do ponto de vista de apuração, foram limpas. E Aécio Neves perdeu a eleição ao perder a eleição em Minas, que era considerado o seu reduto eleitoral. Se ele tivesse ganho Minas, estaria resolvida a situação eleitoral. Então, vamos parar de criar lendas urbanas. Mas veja, nós tivemos que levar isso até o Congresso. Teve que haver a deliberação sobre essa temática e a rejeição da aprovação do voto em pré.